Vou pegar o clássico É ele Vou jogar contra quem, vou jogar contra quem Vou jogar contra esse boca aberto aqui, ó Tamo tirando O tamanho do punho dele, cara Eu acho que eu perdi essa luta, velho Vamos jogar essa... Aqui, ó É esse lugar aí que eu queria Ah, chegou o danado, ó Eita Ah, tá, então tá bom Então é assim, hein Toma, toma Opa Toma, só soco no queixo Toma, opa, calma lá Não, calma, pera Vem Nossa, grosso, cara Bicho danado Toma, rasteira Fica esperto Opa Meu Deus, o bag Eita, olha o ataque dele Não, não, para, 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 para Para, ó Brabo Acha que eu tô brincando? Brigueça Toma essa Vamos pra ficar esperto Merda Para, para Caralho, mano, muito forte Não, não, não Pera aí, pera aí Calma, calma Hum, já, um socão eu morro Mais um socão eu morro Mais um socão eu morro Pra tu deixar de ser safado Nossa, o cara já chegou como Ó, ele não vale Eita Bicho pirulê Errou Toma, toma Toma, toma Pera lá Não, pera Toma Toma Pera, não, calma Ah, não Oh, oh Ah, desgraçado Toma Chupa Toma Lindo Eita, jogou melancinha em mim Ok Seu pau Desgraçado Olha aí Ah, não, não, não Aí não vale, né, velho Porra Corre, porra Ah, não Cara, olha ali Quase que eu matei Mano Nossa Mas não, né, velho Aí não dá, né Pô O Sub-Zero Vinga teu irmão aí, cara Que o Scorpion Toma um pau Toma um pau Joga contra o Liu Kang Liu Kang é brabo Uia Quem é essa mulher aqui? Quem é essa louca? Scarlet Nunca nem vi Não tô lembrado, não Ó, duas areia igual aqui, ó Como é que é isso? Ô, Warner Ô, Warner Mentira Ó, mulher é brabo, hein Ó, mas outro lado tem Sub-Zero, cara Outro lado tem Sub-Zero Vamos com calma aí Olá, Marilene Vai tomar seu rabo Toma Joga um pouco na boca Aí Toma Fica esperto Fica esperto Fica esperto Calma Nossa Pega essa Pega Hum, caralho Toma Bloquei o Liu Ai, ai, pera, pera Toma Lindo Espera, calma Isso Eita Toma Para, 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 para Não, não Dá nada Nossa, que dá nada, velho Ah, que isso, cara Essa mulher é braba, hein Tá parado Pega essa, pega essa Pega essa Porra Não, 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 não Ai, ai, ai Pera Ai Oi, oi, oi Mano do céu Caralho É muito brabo, mulher Pega Chupa essa manga Chupa essa manga Caralho Aí, ó Ah, cara Olha aí Mano do céu Pega Pega Ah, mano Aí não, né, velho Quando eu esqueci de bloquear Ela me deu um tapa na cara Um chute Muito braba Essa mulher Que é isso Beleza, beleza Chegou a borboleta Hum, cetrião, fio Só que Do outro lado, fio Tem Liu Kang, cara Tem Liu Kang E aí já é outro nível, mano Ah, é Quer dizer que Nossa, que braba Nossa Nossa Nossa, mano Caralho Olha aí Não tirei vida dela Nossa, mano Caralho É muito braba Ah, cara Nossa, mano Olha ali Olha isso Toma também No busto Na cara Pra ficar esperta Meu irmão Para lá, cara Nossa, mano Pega Nossa, senhora Não, não, não Aí paremos Bate, porra Olha o quem Oh, oh, oh Como é que é Nossa, mano Pega Fica esperta, mulher Chupa Lá no céu Não, não, não Paramos Para, para, para Para Sai Eita Eita Nossa, mano Aí paremos, né Pega Sai daqui, seu cachorro Errou Isso Pega aí, ó Vrau Pega Liu Kang é parceiro, fio Liu Kang é brabo Deus é bom Olá, mulher Agora tu vai ver também Tu com essa manga Pega Opa Calma Não Devagar Para de me congelar Desgraça Para de me Ah Nossa, mano Brabo demais Para, para Não, pera Deixa eu ganhar essa luta Aí, mulher Ah Nossa, velho Ah, que isso Velho Ele não está batendo, cara Olha o Kang O que que deu contigo, porra Amarelou, né Olha o Fatality, ó Fala sério, meu irmão Que mulher brabo, cara Olha, ele ficou Ficou paraplégico, menino Não Eu não mereço isso Sabaco bem macho Chamei o cara das trovadas, time Chamei o cara das trovadas Agora vamos dar um choque nele aí, ó No Jax No Jax Breaks Pouca aberta Chupa, ó Porra Tomou na jaca Cara, começa como? Ah, então pega essa aí Pega Nossa, que orelha aqui, ó Cê não vale, cê não vale Ah, que 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 Não Nossa, que cara brabo, velho Olha ali Para de fazer esse ataque Repetindo, repetindo Tá repetindo Começa no queixo também Não, não Ah, agora eu vou fazer uma especial Aqui, ó Pincelar a tomar um pau Ah Para Sai daqui Passado, mano Que isso Oh, Raiden Como é que é o bagulho Fazer o que? Olha aí, olha O 9 de a gente começar, velho Já tá me batendo Chupa essa também, caralho Ah Cadê os combos dele? Cadê os combos do Raiden? Não, mano é fodeu Ah Ah, para, 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 para Pô, a gente pode ser amigo, cara Nada bem Uh, aí eu gostei, hein Eita, que pistola Da minha Eita Caralho, moleque Vai dar uma fatale Tchau, o vagabundo Errou dois tiros e deu um chute em mim Foi, foi Vou escolher a irmã do boca aberta, ó A Jackie E o Jax Vou de Jackie, então Vamos lá, uma luta feminina aqui Contra a Jade Jade Bora, você não vai puxar pelo cabelo, hein Ah Nossa, já cheguei, cão No socão Ah, para, para Ah, mano Oh, que isso Olha que eu parei de Hum, ela tirou Aí eu Hum Pega esse combo aí Ah, não Nossa Me passou o motor Serra, cara Como pode uma coisa dessa? Ah, mano Oh, eu estava bloqueando Isso aí não valeu Eita Eita Porra Nossa Ih, me deu fatal Hum, me deu fatal Ah, não Ah, não Ah, não Vai dizer que eu perdi de novo Claro Vai daí Sai Meteu e empurrou na pança da outra Para, pô Mas bate nela, pô Igual gente Caralho Mas vai onde, cara? Bate nela Eita Eita, pera lá Não, não Para, para Ih, hum Ah, fatal Para ti também, porra Agora tu vai, mano Pega No pain, no gain No pain, no gain É isso aí mesmo Ah, tá me chamando para brigar, é? É aqui Ai, 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 ai Bloquei o, 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 Jack Não consigo Não, não Não, não Não, não, não Eita Pulei na hora errada, hein Com certeza Pirulê Hum 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 Chega Olé Eita, mano Eu tava indo bem, cara Eu tava indo bem Oi, Jack Ô, ô, ô Como é que é, cara? Tô de saco cheio Bora de baraca, mano Baraca é foda, filho Baraca é foda Ô, ô, ô Não me saiba de por que tu tá com os olhos brancos, filho Não interessa pra você, palhaço Vou jogar aqui, ó É, esse lugar aí mesmo Esse lugar aí mesmo É bom esse lugar aí Já fui ali Vá, merda Haha, baraca Eu já vim Como? E o outro já tirou Uma espada do bucho, cara Como é que é? É Por que isso? Eita É dois? Ah, por que ele fica Essa bandeira aí, cara? Eu quero saber por que Ó Pega Eita Nossa Eita Eita Ah, ô Eita Sequência de ataque De mim Nossa Eita Pera lá Pera lá Que assim não vale Foi enrofado Eita Não, para, 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 para Eu tô vendo minha vida Ah, mano Minha vida É pro pau agora, cara Olha lá Olha lá Olha lá Ô, baraca Caralho Caralho Chupa Pega Fica esperto também, pô Pega Fica esperto Ô, ô Paramos Paramos aí Eita Eita Isso aí, cara Pra ficar esperto no bagulho Olé Ah, ok Eu tô bloqueando, cara Fala sério Na moral Pega É, foi só na porradaria Mas não teve nem o combo nada Bacana Ok, eu não tô tendo nem de pensar aqui, velho Ai, ai Que, que, que Que, que Olé Eita, porra Bloco embrasado, cara Eita Mas não Para Parado, porra Mano, o que Eu tive Ah, o cara O cara humilha Daí apela, né, velho Como é que pode Vamos testar agora a parte do online Uma parte do online, time Vamos ver como é que é a situação Vamos ver se os caras são bons mesmo Vamos lá Procurando jogar dois Ah Quer dizer que Acabou o meu PS Plus Acabou, cara Acabou, velho Ah, não, mano Ah, não, mano Amém.